bom dia galera e como é que estão vocês bom hoje o que eu queria mostrar é aqui no painel eu acho que como já deu a perceber eu sou o dono e o administrador do site tá esse painel então eu já tô aí vai fazer acho que dois meses funcionando bem mesmo dois meses então o que eu vim trazer pra vocês hoje eu vim trazer pra vocês os ganhos tá os ganhos do painel é o que eu quero mostrar pra vocês hoje tá no vídeo explicando rapidinho pra quem tem interesse em adquirir um painel tá hoje hoje eu tô com 242 usuários tá ativos aqui comprando revendedores então vem aqui em configuração é não desculpa quem financeiro eu venho aqui em relatório tá pessoal o que eu quero mostrar pra vocês desculpa o barulho que eu tô eu trabalho na na portaria aqui perto da guarita aqui na guarita é pertinho da rua então aqui ó esses aqui são os ganhos de janeiro tá quando eu comecei ainda não foi mês cheio tá esse que foi o lucro que eu tive tá mas eu não sei se te dizer se esse aqui é o bruto é o total dos ganhos mas se tu dividir aí por dois ainda assim é bem vantajoso tá esse aqui ó é o mês de fevereiro é o mês de fevereiro tá deu pouco e o mês de fevereiro tu sabe né pessoal que é festa e agora o mês de março segurizado dá uma olhada agora quando começou a bombar dá uma olhada dá uma olhada dá uma olhada isso aqui pode ver que tem uns dias que para que é aqueles dias do meio do mês que o pessoal já tá pelado então esse aqui ó é o total até agora tá mil quinhentos e setenta e três reais mil quinhentos e setenta e três reais tá vendo esse aqui é o meu lucro tá eu não tô mentindo isso aqui ó é os ganhos ó o site ele te dá tá aí o total de quanto você tirou no mês tá ou até agora o momento tá então a gente tá aí deixa eu ver aqui onde que ele parou até o momento ele é e hoje é não sei se é 18 19 não sei mas tá aqui ó tá 1573 tá pessoal então para quem quiser adquirir o painel é pode vir falar comigo tá e acessa aí diretamente pelos pelo painel tá entra aí conversa e chama aí que a gente consegue fazer um preço bacana te dar o painel prontinho tá com os valores que tá aí dentro do painel tá pessoal aqui ó esses valores ó ele já estão aqui já tá ele vai estar desse jeito que só o nome que tu vai colocar o teu painel tá e ele vai estar aí prontinho pra você usar tá com esses valores aqui e daí dentro do painel vai configurar colocar os teus valores tá então para qualquer dúvida e coisa a gente tem que vai ajudar a tirar todas as dúvidas tá ensinar como é que trabalha com o painel tá bom e o vídeo de hoje é para mostrar isso aí para quem quiser mais detalhes então me chama aqui tem um botãozinho do atos ali ó me chama redireciona para o meu lado tá e vem conversar comigo aí que a gente vai tá aí explicando tudo certinho tá bom pessoal é mais uma vez é isso aí tá sexta-feira abençoado para vocês e um forte abraço valeu